Uma novidade também para os moradores aqui do bairro Viriato. Eu vou conversar com o secretário de obras, Gerson Medesker, a possibilidade de um asfaltamento aqui na área, onde está acontecendo a inauguração de hoje, não é isso, Gerson? Já temos hoje um contrato de recapeamento asfáltico, aonde essa rua Mocambiara será contemplada com esse serviço. Esses serviços estão sendo executados palatinamente nas vias que foram programadas para que isso seja feito. Então, a rua Mocambi, a gente vê a necessidade de ter essa rua com acabamento melhor para que os transeúntes e mesmo a própria ocupação da região aqui, ela seja mais eficiente. Então, o que a gente tem de dizer para a população é que o prefeito Daniel Socupira, ele tem essa visão, essa necessidade e já existe, sim, dentro de um contrato, esse recapeamento de PMF nessa via aqui, que é denominada Mocambi. Esse asfalto vai emendar com outro já existente aqui no bairro Viriato? Correto. Vai pegar todo esse trecho daqui em frente à Praça do PEC, em frente ao Instituto Tecnológico, até encontrar com outro asfalto lá na pracinha ali do Viriato. Quais são os benefícios com esse pisasfalto? O benefício imediato é justamente a facilidade de acesso. Essa é uma via de ônibus também, é um eixo de rodoviário aqui interno, para que traga com conforto e qualidade os alunos e os usuários aqui da Praça do PEC. É um benefício que traz a toda a população, ela não fica restrita apenas a poucos integrantes da comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.